A Cidade de Barriga A Cidade de Barriga A Cidade de Barriga A Cidade de Barriga E nação nova? Contra o plano Alô Fortnite Elza já dá-me muito tempo Tens a temporal Não é só o Bruno Não é só o Bruno Não é só o que aconteceu Agora vais ter que comprar outra Foda-se É bom vou comprar Para aí Vou morrer Vou pegar os furos cais e comprar uma Que susto, um 66 Mano, agora vou partir os pés ao parque da B Ai, partem o imóvel, botei o abaixo Para me tapar, alfadro 40 e 60 60, 40, agora só faltava 150 Agora foi 160 60 Oita que pariu a mãe, eu não meia estou gotas E chatinho Coitado, teu irmão está a sofrer bullying Te irmão está à tua beira Bullying machista Bullying machista Não Não Direita Não Não aviste nada, pois não? Não Controla a playa, controla a playa, controla a playa Não Não Agora eu vou partir os pés Não 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 Estava a pesar Estava a pesar, não estou jogando pensando, estou jogando e entendo de uma merda Não 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 Tchau, tchau.